Vou começar a construção aqui do meu armário, que vai virar o barzinho da minha casa, então para isso eu vou fazer um corte, eu já terminei aqui com essa fita, essa vai ser a porta dele e aqui eu já coloquei uns pezinhos, essa aqui é a parte de baixo, virei de cabeça para baixo porque na parte superior tem os bocais e esses bocais vão ser tampados com a mesma prateleira que vai no lado interno, vou fazer ela cobrindo essa parte superior. Música 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 Tá concluída Então tá aí concluído, o tambor que é o pé da minha mesa mas também será uma mesa,하면 depois o eu vou fazer um acabamento por cima dele para quando a mesa estiver alta ele servir como uma mesa para uma pessoa uma duas pessoas e quando a mesa está baixa é uma mesa para seis pessoas e pelo e também agora ele é o meu baruzinho Música Vou ter que fazer mais uma limpeza, um tratamento no metal para não continuar oxidando, mas é isso aí. Vou também fazer aqui a maçaneta, tipo uma pegador aqui para abrir e fechar, e um trinco com impressão 3D, depois vou projetar e fazer, agora que meus filamentos chegaram eu posso fazer isso. Então é isso aí, se vocês curtiram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário aí embaixo e compartilhar aí com a galera, valeu!